Oi Manu, muito bom dia pra você e pra todos que acompanham o Goiás no Ar. É mais uma fase da Operação Santana, que foi deflagrada pela Delegacia do Idoso aqui de Anápolis, da Polícia Civil do Estado de Goiás. A operação teve como objetivo, então, Manu, apurar 32 denúncias de maus tratos também de crimes contra idosos. Ao todo, de acordo com a polícia, foram visitados 42 domicílios, 42 residências, tanto na cidade quanto em fazendas aqui de Anápolis. Os crimes mais comuns apurados pela Delegacia foram os maus tratos, abandono e exploração financeira. Durante essa operação, a polícia prendeu duas pessoas, uma filha de um idoso e também um gerro de um idoso de 62 anos. Esse idoso, de acordo com a investigação, ele é deficiente visual e auditivo. E essas duas pessoas, a filha e o gerro, estavam apropriando da aposentadoria, da pensão desse idoso, inclusive deixando ele passar fome, com sinais de maus tratos e, além do mais, de acordo com a polícia, eles nem compravam remédios para esse idoso. Também foram resgatados quatro idosos com idades entre 81 e 95 anos. Esses idosos, eles são viúvos, não têm filhos também e foram abandonados por parentes. Os idosos resgatados foram encaminhados para abrigos aqui da cidade de Anápolis, Manu. Obrigada, Léo. Muita covardia, né, gente? A filha fazer isso com o próprio pai e aí ainda vai lá e apoia, né, o companheiro, no caso, o gerro desse homem a fazer cometer esse crime, além de deixar numa condição ali desumana, né, usar o dinheiro desse homem. Pelo amor de Deus, será que não pensa em todo esse cuidado que esse pai deu para essa filha durante toda a vida? A gente imagina que tenha dado, né? A gente imagina que o pai, né?